Registro presença nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo do artigo 132 do regimento interno, despeito da leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sobre subscrição. Nós vamos suspender a reunião por 5 minutos, 10 minutos. Logos de apostas em dinheiro, administrados pela iniciativa privada. Por ocasião do lançamento do livro Teoria das Probabilidades dos Jogos e das Ciências e nas Políticas Públicas do autor Luiz Carlos Prestes Filhos. Está aqui ao meu lado o autor do livro, o senhor Luiz Carlos Prestes Filhos, e ainda registro a presença dos convidados, Ana Paula Gatti Vital, diretora de Operações da Associação Brasileira de Bingos Cacias, de Cacias e Similares. Ronan Edgar, do Santos Moreira, diretor-geral da Loteria do Estado de Minas Gerais. Faisal Assauri, diretor-juri da Associação Brasileira de Bingos Cacias e Similares. Adalberto Marques Pinto, diretor-presidente da Intralote Brasil. Ângelo Roncari Guerra Pires, empresário. Patrícia Azevedo Coutinho, presidente da Associação Brasileira das Indústrias e Hotéis, ABH. Expedito Júnior, trabalhador do Benjo. Ainda ao meu lado, o nosso querido colega, o deputado Alencar da Silveira. A presidência informa que foi protocolado na Comissão de Desenvolvimento Econômico, emenda ao projeto de lei 3.807 de 2016, que altera a lei 6.766, de 26 de dezembro de 1975, consolida a legalização tributária do Estado de Minas Gerais e da Outras Providências. O projeto está sob a nossa relatoria. Passa a ler a proposta da emenda de lei do projeto apresentado pela bancada do PV nessa Casa. modifica a redação das alíneas HI do inciso I e acrescenta a alínea B7 ao artigo 12 da lei 6.763, de 75. As alíneas HI do inciso I do artigo 12 da lei 6.763, de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação. 29% nas operações com gasolina para fins carburantes, 14% nas operações com álcool para fins carburantes. Acrescenta a alínea B7 ao artigo 12 da lei 6.763, de 1975, a seguinte redação. Gás natural veicular, sala das comissões, 29 de maio de 2018. Bom, recebo essa proposta de emenda ao projeto de lei que está sob minha relatoria, que trata exatamente da redução dos impostos estaduais sobre os combustíveis. Essa matéria será cuidadosamente examinada por nós e a gente espera poder emitir um parecer do nosso relatório nos próximos dias e encaminhar para a próxima comissão dessa Casa, que seria a Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. Essa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet e pela TV Assembleia. Nessa audiência, o usuário poderá encaminhar perguntas ao parlamentar, ou convidados, além de interagir com outros participantes sem um bate-papo para enviar mensais ao cidadão. deverá efetuar login no portal da Assembleia, que pode ser feito também por meio de contas do Facebook e do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase dos debates a qualquer momento durante a reunião, a critério da presidência. Contamos com a participação do público agora também online. Informamos ainda que, logo após o encerramento dessa audiência pública, teremos o lançamento do livro Teoria das Probabilidades no Jogo da Ciência e nas Políticas Públicas, do autor Luiz Carlos Prestes Firo. Registro também a presença do Sr. Paulo Hort, Vice-Presidente da Loteria do Estado do Rio de Janeiro. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, compreende a audiência pública. Neste momento, a presidência passa a palavra aos convidados. Em primeiro lugar, nós vamos ouvir o autor do livro do Sr. Luiz Carlos Prestes Filhos, autor do livro que será, posteriormente, lançado aqui na Assembleia. Antes de passar a palavra para o Sr. Luiz Carlos Prestes Filhos, eu gostaria de fazer umas pequenas considerações como autor do requerimento dessa audiência pública, que deu origem a essa audiência pública sobre a questão do jogo no Brasil. Hoje existe no Congresso Nacional, e aqui nós temos pessoas mais... com conhecimento de causa sobre essa questão, projetos de lei que a gente... que libera, que regulamenta a questão dos jogos no Brasil. Eu pedi que fizesse uma relação, deputado Lencada Silveira, dos países onde os jogos são permitidos. A lista ficou tão grande que eu preferi fazer uma lista onde não é permitido, onde não existe jogo. Então, de países realmente que têm significado econômico, eu listei aqui o Brasil, a China e o Japão. Agora tem aqui um Kirquistão. Lencada, você conhece o mundo todo? Você conhece o Kirquistão? Eu nem sabia que eu ouvi. Bom, ele está me corrigindo aqui, que a China já está regulamentada também. Então, sobrou só o Brasil e o Japão. Está bem? Bom, então, minha lista está bem... O Japão já tinha mais tempo as máquinas que eram de... Bom, então, essa lista minha aqui, acho que não sobrou, sobrou só o Brasil mesmo. O que acontece hoje no Brasil, e eu falo muito aqui na... Cuba também não tem... Cuba... Bom, o que eu tenho sempre dito aqui na Comissão de Desenvolvimento Econômico, que existe um fenômeno mundial que é a migração de empregos. Hoje as indústrias estão todas robotizadas, os atendimentos. Um banco que antes tinha 300 funcionários, hoje o banco funciona com 20, 30 funcionários. Até o telemarketing, que houve um boom. A Lencar lembra? De operadora de telemarketing. Foram grandes empresas que começaram a mexer. E hoje o telemarketing também, você conversa com a máquina. E tem uma máquina tão cara de pau lá que ela faz até o barilhinho, como se ela estivesse digitando o teclado de um computador. E o turismo, que nós temos gente aqui da área do turismo, é um dos caminhos para a gente que possa ter nova geração de empregos, porque senão nós vamos chegar no momento que a água indústria hoje está toda mecanizada. Então, o turismo. E estão sempre formando novas pessoas, vão chegando novas pessoas no mercado de trabalho. Nós temos aí uma reforma da Previdência que vai mexer com essa questão da aposentadoria. Não é essa proposta, mas uma reforma da Previdência vai acontecer, então as pessoas vão demorar mais a aposentar. Então, o turismo é uma forma de geração de emprego muito importante. Eu fico impressionado como o Brasil, com esse potencial que ele tem de turismo, como é mal explorado, como a gente perde receita e como as pessoas não vêm mais conhecendo o nosso país. Registro aqui a presença do deputado Inácio Franco, um dos autores, inclusive, aqui dessa proposta de lei, dessa emenda do ICMS. Mas voltando ao assunto do turismo, o jogo, ele é um fator que ele atrai. Quem conhece Las Vegas sabe o que transformou, porque ele era um deserto. Então, as pessoas vão lá, às vezes, eu estive lá recentemente, você vê lá que você tem um show, você tem toda uma estrutura de lazer. A minha mulher, por exemplo, não gosta de jogo, mas ela não ficou um momento lá sem ter uma... Então, agregado ao jogo, vem muitas coisas, muitas vagas de emprego, muita geração de renda. Agora, o importante, com todo respeito aqui, os representantes da Loteria Mineira, quando o autor do livro fala da iniciativa privada, a gente precisa ter realmente uma regulamentação dos jogos no Brasil, mas aqui ele deixa, no seu livro, ele fala pela iniciativa privada. E eu defendo também que tem que ter regulamentação, tem que ter impostos, tem que ter uma fiscalização, mas eu defendo, Alencar, que essa iniciativa tem que ser da iniciativa privada, porque, sinceramente, eu tenho a convicção que ela vai, que funciona melhor o business, os negócios, na mão da iniciativa privada. O Estado que fique com as suas funções aí na saúde, na educação, com todo respeito à Loteria Mineira, a nossa centenária Loteria Mineira, da época que a loteria... Se hoje nós já temos os jogos, nós temos a Loteria Mineira, nós temos a Mega Sena, nós temos o jogo de bicho, que é uma contravenção, mas é tolerado hoje pelo Estado, você não vê nenhum tipo de repreensão ao jogo de bicho, então é uma hipocrisia dizer que não existe jogo no Brasil. O que a gente quer é ter belos cassinos, belos shows. No Brasil, nós temos hoje nossas instâncias aqui em Minas Gerais, que já foram, tiveram seu momento de auge, hoje estão abandonadas, então, é para benizar o nosso convidado, Luiz Carlos Prestes Filho, pela iniciativa. Vou passar a palavra ao deputado Alencar de Silveira, para as suas considerações, e depois vamos ouvir os convidados. Presidente Roberto, nossos convidados, preso da mesa, telespectadores da TV Assembleia, a TVS que nós criamos há 22 anos atrás, justamente para mostrar isso aí, para mostrar o que acontecia dentro dessa casa. eu acho que, e há 22 anos atrás, nós já fizemos, fazíamos o primeiro debate sobre a legalização do jogo. Acho que a minha posição, todo mundo conhece, a posição de legalizar. O jogo ilegal interessa a poucos, o jogo ilegal, ele serve a poucos. E a gente vê que o jogo está legalizado no Brasil. O jogo hoje é legalizado no Brasil. Nós temos hoje concorrentes dos jogos que são legalizados no Brasil. Nós temos o jogo, o único jogo da Loteria do Estado de Minas Gerais, que é explorado pela Intralote, e nós temos o jogo clandestino, que estão também sendo explorados nos mesmos bares. Você tem uma máquina, que você faz jogo, uma televisão, que é o jogo oficial da Loteria Mineira, e do outro lado do mesmo bar você tem um jogo, que é o clandestino, com um sistema também de computadores e com a tecnologia mais avançada que o da Loteria Mineira. Então não adianta. Você tem os bingos em Belo Horizonte, onde a polícia sabe onde tem todos os bingos. Aí é o seguinte, hoje nós vamos dar uma batida no bingo, lá no bairro Tal. Aí, para dar uma satisfação, a polícia militar vai dar uma batida. Aí passa lá 30 dias, 60 dias, e faz isso. Então o bingo está legalizado. O jogo do bicho, todo mundo sabe aqui na porta da Assembleia, tem uma célula aí, aqui no cafezinho tem outro banqueiro, fica pegando, todo mundo aqui sabe onde que faz o jogo do bicho e está aí. Quer mais? Máquinas hoje, existem máquinas hoje que têm a sociedade toda, que antigamente a máquina era do pessoal, dos comerciantes de máquina, hoje a máquina tem um envelhecimento maior e ela traz uma corrupção maior para a própria polícia. Então, todo mundo sabe que existe, não legaliza por quê? Não legaliza, se você perguntar para mim, por que o Brasil ainda não legalizou? Antigamente era por causa da Igreja Católica, hoje eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que o Brasil está com tanto problema e tem que ser passado tanto a limpo, por isso que o Congresso ainda, eu conversava outro dia com o César Raul, que era colega nosso, deputado estadual, até mesmo em Daunale, e a gente falava muito hoje, outro dia, sobre a legalização. Olha, vai sair agora, nós acertamos com o Magnoia, nós vamos conversar com o presidente, vamos colocar esse ano, mas eu não acredito. E acredito também que quando vier uma legalização, nós não vamos ter nenhum empresário em Minas Gerais, nenhum empresário brasileiro que vai explorar os grandes cassinos. Nós já temos hoje o pessoal da Circa fazendo lobby aqui e trabalhando aqui hoje dentro do Congresso. Nós temos de outros cassinos também fazendo lobby. Então, o que vai acontecer? Vai ser dada uma concessão, eu tenho certeza absoluta que os cassinos vão ficar nos grandes centros, quando você fala, ah, Las Vegas, Las Vegas foi, Las Vegas há 30, 40 anos atrás, Las Vegas era a única coisa de jogo. O jogo só não é atrativo mais. Você não consegue hoje só fazer o jogo, você tem que fazer o jogo, você tem, hoje você tem Las Vegas que tem o jogo para o pai, você tem as compras para as mulheres, para as namoradas, para as amantes, você tem os shows e você tem ali também para os garotos o entretenimento total. Então, tudo acontece e o Brasil vai para a mesma forma. Você fala, ah, vamos fazer, antigamente o pessoal falava, vamos legalizar o jogo no Brasil e vamos colocar lá no Jequitinhonha. Isso não dá certo. O Brasil vai atrair o jogo sim, com as belezas naturais que tem tendo, que vai adaptar. Vamos fazer e vamos ter, vamos trazer gente de fora para explorar o jogo. Eu acho que quem está aqui hoje conhece mais do que está a realidade hoje dessa legalização. Então, olha aqui, passou do momento. E hoje aqui, o jogo está legalizado no Brasil. O jogo, hoje nós temos os transatlânticos que chegam quando está, já falei isso aqui da tribuna aí, quando está parado, o jogo está proibido. Quando o Zapa começa a navegar, o jogo é legalizado, porque os cassinos começam a rodar em todo o litoral, brasileiro. Então, como é que você fala que o jogo é proibido? O jogo não é proibido. O jogo é tolerado no Brasil. E domingo, por um acaso, eu estou na televisão, no SBT, e aí é a primeira vez que eu até assustei. Venha no nosso... Você que gosta de jogar em roleta, você que gosta de jogar em máquinas, você que gosta de jogar em bingos, venha no nosso hotel. Já temos um hotel, cassino, no Brasil, hotel, cassino, propaganda no SBT, deve ser do Grupo Silvio Santos, já existe um cassino, só que não está lá, você que vai vir, você gosta, você aposta, só não aposta, não tem dinheiro. Mas já tem propaganda, já estão saindo na frente, para na hora que legalizar, ali vai ser o seguinte, ao invés de ser ficha de brinquedo, você já vai passar e vai comprar. Então, Roberto, eu acho que nós estamos num final de legislatura, eu acho que não acredito mais em legalização nessa legislatura, eu acho que o Brasil precisa sim, uma das fontes de receita, uma das fontes de renda, no próximo governo, vai ser as concessões, que estarão sendo vendidas para fora. Acho e defendo, falava com o César outro dia, defendo sim, as máquinas hoje, organizadas não em bares, não em padarias, porque o menino antigamente começou a jogar o troco do pão, depois ele estava jogando o dinheiro do pão, tem que proibir, isso a gente sempre falou aqui, quando existiu uma regulamentação, aí vamos lembrar, uma regulamentação da Loteria Mineira, quando a gente tinha no caixa da Loteria Mineira, as máquinas legalizadas em Minas Gerais, aonde tinha 24 milhões, e uma briga que tinha, no governo Itamar, entre o Agrives e o Diperrá, e a briga toda, veio uma corrupção do Ministério Público, onde o Ministério Público pediu um dinheiro ali, foi comprovado, caiu o procurador do Ministério Público, e o que acontece? Naquela hora, poderia começar uma legalização aí, em Minas Gerais, e essa legalização não saiu, as máquinas continuaram, na clandestinidade, sem uma receita. O caixa da Loteria, naquela hora, o Conampo pode falar aqui, estava com 24 milhões de reais, nós estamos falando isso no final do governo Itamar, olha quanto tempo, o que era 24 milhões? Mensalmente, eles se arrecadavam ali, e aí acabou, acabou, continuou todo mundo, funcionando, as máquinas continuaram funcionando, e o jogo foi para clandestinidade. Então, sou favorável à casa de máquina, não pode ter em bares, casa de máquina, onde vai ter ali, ela, a máquina, onde vai ter um segurança, o menor não entra, mas o menor vai entrar, o menor não entra, porque vai ter que ter uma segurança, aonde vai ser fiscalizado, porque a própria pessoa que está pagando o imposto, na hora que ela vê uma pessoa, que não está pagando o imposto, ela vai denunciar, e vou falar, a corrupção na polícia, vai acabar, na hora que colocar, um policiamento especial para jogos, não é qualquer um da polícia militar, que pode passar e falar assim, olha, me dá 100 aqui, porque senão, daqui a pouco tem uma viatura aqui na sua porta, aí o cara pega 100, e dá lá para o policial, olha, me dá umas 100 aqui, aí vai dando 100 para um, 100 para outro, é o que está acontecendo hoje aqui, é o que está acontecendo hoje, então nós temos que ter uma polícia especial para jogos, que essa pessoa que paga o seu imposto, essa pessoa que quer uma fiscalização, ela vai ligar e vai denunciar, e essa viatura, e essa polícia especialista em controlar o jogo, em fiscalizar o jogo, essa sim que vai poder correr atrás, e vai fechar, então, quando o jogo é legal, ele atende todos os requisitos, e quem tem o jogo ilegal, que está pagando imposto, não vai deixar o clandestino funcionar, o jogo do bicho, já passou da hora de ser legalizado, porque se não for legalizado, ele vai acabar, quem joga no bicho é velho, meu pai jogou no bicho a vida inteira, eu jogo de vez em quando no bicho aqui, na porta com o Marcelo ali, que é um pé frio danado, vamos deixar de, isso bem claro, porque outro dia eu falei tanto, que ele jogava aqui, ele estava aqui na porta, a polícia veio cá e prendeu ele aqui, ele falou, você falou tanto, que o pessoal veio aqui e me prendeu, aí o que acontece, eu jogo lá de vez em quando, eu, Vossa Excelência e outros aqui, nós jogamos lá, e dos 77 deputados aqui, com certeza tem 50 que jogam aqui, e todos os funcionários aqui, a maioria dessa casa, então o que acontece, nós jogamos os mais velhos, agora, meu filho Arthur e a Júlia, não sabem nem o que é jogo do bicho, não passa nem perto, do porquê, agora a pergunta, o que que é cassino, o que que é um jogo aqui no computador, que se você entrar aqui, você tem todos os jogos, do mundo inteiro, e você joga hoje, nós temos hoje, aí outra coisa, nós temos o pôquer hoje, quantas casas de pôquer em Belo Horizonte, e não deixa nada a desejar, em nenhum cassino do mundo, e olha que nós conhecemos, vários cassinos do mundo afora, não deixa nada a desejar, se você aí, telespectador da TV Assembleia, que não conhece ainda, uma casa de pôquer, que não conhece um cassino, vá até uma casa de pôquer, que você vai ver, uma casa, de pôquer, que é um esporte hoje, não é, é, que é um tido como esporte, que não deixa nada a desejar, as casas de Belo Horizonte, nada a desejar, em nenhuma casa, que tem aí, então olha aqui, o jogo do bicho, se não legalizar, vai acabar, porque, jogo de bicho, é coisa de velho, e os velhos estão morrendo, é, nesse início, eu gostaria de, é, o que eu queria colocar, Laber, e, em cada dia, eu estou aprendendo, eu acho que, vou aprender mais um pouquinho, aqui hoje, agora, lembrar, que nós não podemos ter, falo isso com o Renan, falo isso com o governo do estado, falava com o secretário a fazer, nós não podemos ter, uma loteria do estado de Minas Gerais, com o potencial que tem, e olha quantos anos, que nós não temos, o avanço, de ter, com os novos jogos, na loteria do estado de Minas Gerais, eu acho que, falta ali, com todo respeito, eu acho que falta, mais, mais impulso, e, e uma condição melhor, é, da gente tentar, trazer mais jogos para cá, mas fica também, a presidência, da loteria, a mercê de, de, de pareceres, que nós temos, da advocacia do estado, nós temos, da liberação, aí, do próprio Ministério Público, de parecer daquilo, coisa que deu certo, e está dando certo, em outros municípios, em outros estados, não dá certo, em outros, é, não dá certo aqui em Minas Gerais, olha que o Piauí, outro dia, lançou, uma loteria, que lançou a loteria, e um jogo, que vai pegar no mundo inteiro, paralisou agora, com a mudança agora, de governo, mas, vai sair um estádiozinho, pequenininho, que, vai conseguir fazer um jogo, para todo o Brasil, porque não tem, reserva de mercado, quando se fala, de internet, hoje, você se joga, o pessoal do Rio, que está aqui, da Lotej, que está aqui, tem o jogo, o jogo legal, como é que chama, o sorteio, semanal lá, e olha o faturamento, que dá, que Minas Gerais está perdendo, é o que eu queria colocar, e não acredito, numa legalização, nos próximos seis meses, apesar, do deputado César A1, que está nessa frente hoje, falar que, vamos legalizar, vamos fazer, mas eu não acredito, que saia nesse mandato. Muito obrigado, deputado Lencar, vamos ouvir agora, então, o senhor Luiz Carlos, prece filho, professor, especialista em economia da cultura, nós vamos dar, no primeiro momento, cinco minutos para cada convidado, mesmo que às 18 horas, nós temos o lançamento do livro, então, com a palavra, o senhor Luiz Carlos, prece. Boa tarde, a todos os presentes, eu quero aqui, cumprimentar, na mesa, o deputado Roberto Andrade, o deputado Lencar, da Silveira Júnior, e dizer que, para mim, é uma honra, poder voltar a estar aqui, com o deputado Lencar, nós já estivemos juntos, em 2015, numa audiência pública, aqui nessa casa, quando debatemos, também, esse tema. Deputado, esse livro, que eu apresento hoje, é um passo, um passo um pouco mais ousado, do que a publicação, que eu mostrei, apresentei, naquele ano, 2015. Eu quero aqui, lembrar o nome, do presidente da casa, da Uclever Lopes, que abriu, também, os passos, para que, essa audiência, pudesse acontecer, inclusive, foi quem me apresentou, ao deputado Roberto Andrade. Gostaria aqui, de cumprimentar, a Ana Paula Gatti, que representa, a Associação Brasileira, de Bingos, Cassinos e Similares, também, o diretor jurídico, da Associação, de Bingos, Cassinos e Similares, o doutor Faisal, a Saraui, cumprimentar, Ronan, dos Santos, Moreira, o diretor-geral, da Loteria do Estado, e seu colega, do Estado do Rio de Janeiro, o Paulo Orne. Queria dizer, o Paulo Orne, e a Ana Paula Gatti, são dois autores, eles estão, dentro do livro, a Ana Paula escreve sobre impactos jurídicos, da regulamentação de jogos, e o Paulo realizou um texto, doutor Ronan, que é muito interessante, porque ele defende, frente ao interesse do governo federal, em acabar com as loterias estaduais, o texto dele traz uma reação contra esse movimento do governo federal, esse movimento totalitário, em plena democracia. Venho aqui também cumprimentar o doutor Ângelo Roncari, Guerras Pires, empresários, a ex-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas, a amiga Patrícia Coutinho, o meu amigo também, Cláudio Fernandes, Temos aqui o Espírito Júnior, que foi trabalhador em Bingo, e agradecer aqui a todo o apoio da assessoria de comunicação e do cerimonial. Todos colaboraram muito para o sucesso desse evento hoje. Eu vou pautar a minha fala, vou tentar ficar em cinco minutos, e vou atrapalhar em somente três temas. Eu quero falar sobre a importância do evento de hoje, aqui em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Vou falar sobre o tema, rapidamente, jogos e democracia, e vou falar sobre um tema, rapidamente, que sempre é citado quando nós estamos aí na luta pela regulamentação de jogos, nas atividades, que é a questão de lavagem de dinheiro. Bem, em primeiro lugar, eu quero destacar, deputado Roberto Andrade, que é muito importante que a Comissão de Desenvolvimento Econômico realize essa atividade, porque nessa comissão são debatidos temas relacionados ao desenvolvimento do estado de Minas, e relacionados ao desenvolvimento do turismo aqui no estado. Por quê? Porque, na verdade, os nossos deputados federais e senadores em Brasília, precisam dessa sinalização da base. Eles precisam sentir que as cidades de Caxambu, de Poços de Caldas, de Araxá, cidades que tiveram cassinos, estão os prefeitos e visualizam que, com a regulamentação de jogos, eles vão poder fortalecer a indústria do turismo, mas também vão poder retomar atividades tradicionais daquela região. Então, eu penso que, ao realizar essa ação aqui na Assembleia Legislativa, nós estamos falando de algo que tem a cara, tem o jeito, tem a tradição do estado de Minas Gerais. Então, por isso, nós não estamos aqui como extraterrestres, ou como pessoas que estão fora do contexto, discutindo algo sobre o estado de Minas Gerais. e essa mensagem levada por essa audiência pública, e seria muito importante que esse relatório fosse para a frente nacional que está, nesse momento, em Brasília, atuando para regular jogos no Brasil, que está criando o marco regulatório de jogos, que essa mensagem saia daqui de Belo Horizonte com representação do estado de Minas Gerais, para que os deputados de Minas sintam que, nesse momento, nesse ano eleitoral, a base, o eleitor, os prefeitos, os vereadores, os deputados estaduais, desejam que, finalmente, aconteça a regulamentação de jogos, de apostas em dinheiro administrados pela iniciativa privada, e que o monopólio estabelecido no Brasil não pode continuar. Então, esse é o primeiro tópico. O segundo tópico é a democracia. Eu queria aqui lembrar, nesse tópico democracia, uma frase muito curiosa, uma situação muito curiosa vivida pelo excelentíssimo advogado, um mestre da justiça do Brasil, que foi o doutor Heráclito Sobral Pinto. O doutor Sobral Pinto defendeu meu pai nos anos 30 e 40, durante o Estado Novo. O doutor Heráclito Sobral Pinto, a mesmo sendo um cristão fervoroso, um radical católico apostólico romano, sempre defendeu o meu pai, que era um comunista, um marxista. Uma vez, um oficial do Exército virou para o doutor Sobral Pinto e disse, doutor Sobral, Viva a democracia brasileira. E o doutor Sobral Pinto respondeu para ele, não existe democracia brasileira, existe perua brasileira. Isso existe. O perua brasileiro existe, agora a democracia brasileira não existe. Por quê? Porque, na verdade, como já destacou em seus estudos teóricos o histórico marxista italiano Enrico Beningué, democracia está acima das ideologias. Democracia é um sistema político universal. E, nesse sentido, deputado Alencar, o porquê que não regularizam os jogos no Brasil? Porque, na verdade, nós vivemos ainda um processo de implantação da democracia em nosso país. O processo deslanchado a partir de 1979, que permitiu a abertura política, o processo que permitiu a eleição direta para a presidência da República em 89, aliás, fechou um ciclo, porque desde 1889 até 1989, nós tivemos somente três anos com todos os partidos políticos legalizados no Brasil. Três anos em cem anos. E o que acontece hoje? Nós estamos vivendo, pela primeira vez na história, 29 anos de eleições diretas para presidentes, governadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, vereadores. Nós conseguimos, em 88, aprovar a nossa Constituição, hoje em vigor. Mas, infelizmente, deputados, nós não anulamos a Constituição do Estado Novo de 1937. Nós não anulamos a Constituição de 1946. Nós não anulamos a Constituição realizada após o golpe de 1964. E qual o impacto disso? O decreto, a Lei das Contravenções Penais, que diz respeito ao decreto 3.688 de 1941, é o decreto que foi direcionado para beneficiar empresários lotéricos, amigos do ditador Getúlio Vargas. Esse decreto é baseado, tem o suporte, desde 1941. O decreto-lei 9.251, de 1946, assinado pelo Dutra, foi um decreto direcionado num ambiente no meio da Guerra Fria, quando se imaginavam comunistas embaixo da cama. Por quê? Porque os bicheiros, em 1946, apoiaram o Partido Comunista Brasileiro. Meu pai foi homenageado com desfiles de 24 escolas de samba em 1946, e levou o general Dutra, presidente da República na época, ficou apavorado, espantado, como que isso seria possível. E, por outro lado, o principal sócio dos cassinos do Rio de Janeiro, na Urca, do Quitandinha, era o Benjamin Vargas, o irmão do Getúlio Vargas. Então, o Dutra, ele via que o jogo do bicho estava apoiando o comunismo, os cassinos estavam apoiando o irmão, o PTB, Getúlio Vargas. Então, para ele ter governabilidade, ele imaginava que ele tinha que aniquilar, acabar. A decisão foi política, ideológica, acabar com os jogos. E num ambiente de um confronto de Guerra Fria, naquele momento que a União Soviética e Estados Unidos estavam num confronto direto, ameaça de guerra nuclear. A terceira lei que eu quero evocar aqui é o decreto-lei 204, assinado pelo presidente Humberto Castelo Branco, em 1967. Nesse decreto, diz o seguinte, é dever do Estado para a salvaguarda da integridade da vida social impedir o surgimento e proliferação de jogos proibidos que são suscetíveis de atingir a segurança nacional. A partir daí, deputado, qualquer pessoa envolvida com o jogo começa a ser monitorada por políticas de segurança nacional e incide sobre os jogos a lei de segurança nacional. Nós temos diretores de bingos e proprietários de bingos. Quando os bingos foram fechados em 2007, foram levados para presídios de segurança máxima, porque eles foram identificados como inimigos da nação, como inimigos do Estado. E isso não é, eu não estou aqui falando de paranoia de Guerra Fria, eu estou falando de leis que hoje estão vigentes. E essas leis, nós temos que destruí-las, nós temos que colocar como proposta dos nossos futuros senadores eleitos, deputados federais eleitos, nós temos que levar com que a Constituição de 37 seja esquecida, que a Constituição de 67 seja esquecida. Se nós analisarmos hoje os projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional, eles evocam a lei das contravenções penais e a lei, o decreto-lei 204. Bem, democracia, para conseguir a regulamentação de jogos no Brasil, nós temos que valorizar a democracia e nesse sentido, a entrevista que está nesse livro que eu estou lançando hoje aqui com o ministro Raul Jugman é muito interessante, porque quando eu coloquei esses temas para o ministro na entrevista que está aqui no livro, o ministro Raul Jugman, hoje, na época, ministro da Defesa, hoje ministro extraordinário de Segurança Pública, ele disse, Luiz Carlos, eu vou responder com uma palavra antiga, isso é um despautério. Então, esse despautério, nós temos que discutir seriamente e ver como que nós vamos levar isso para a pauta do Congresso Nacional. O terceiro tema que eu quero aqui citar é lavagem de dinheiro. sempre que nós discutimos o tema de regulamentação de jogos, vem a questão de que jogos promovem lavagem de dinheiro. Ora, o ministro russo e Viktor Ivanov, que é ministro do presidente Putin e ele é quem realiza ações contra a lavagem de dinheiro e contra drogas, o ministro russo, e os textos de Viktor Ivanov estão na internet, disponível em espanhol e inglês, ele diz o seguinte, que hoje é público e notório que o sistema financeiro internacional não tem liquidez e eles precisam de dinheiro ilícito e esse dinheiro ilícito, ele é proveniente da heroína produzida no Afeganistão e da cocaína produzida na Colômbia. E aí ele cita bancos como HSBC, JP Morgan, Bank of America, ele cita esses bancos, ele não cita nem cassino e nem bingo, não é curioso isso? Claro que jogo do bicho também ele não cita, porque é uma realidade restrita dentro das fronteiras do Brasil. E eu penso que quando falam do jogo, que o jogo promove lavagem de dinheiro, eu penso que estão jogando para cima das atividades de empresários responsáveis, práticas ilícitas que não correspondem à realidade dos jogos. Se nós analisarmos hoje as atividades realizadas na China, em Macau, as atividades realizadas nos Estados Unidos, em Las Vegas, as atividades realizadas em países europeus onde o jogo está legalizado, existem mecanismos muito bem estruturados contra a lavagem de dinheiro. E no Brasil, nós sabemos que nem o mensalão, nem o petrolão, e nem a Lava Jato, todos os crimes citados hoje e que estão em tramitação, nenhum deles usou nem cassino e nem bingo, porque na verdade não existe, usaram outras, outras formas para lavar dinheiro. Então, esse tema é importante a gente esclarecer e sermos muito rigorosos, porque se não, quando falam que jogo promove lavagem de dinheiro, nós estamos aqui colocando em questão atividades absolutamente lícitas de duas instituições hoje aqui presentes, como a Loteria de Minas Gerais e a Loteria do Rio de Janeiro, que ao contrário, desenvolvem com dinheiro dessas loterias estaduais atividades sociais da maior importância e relevância hoje em nossos Estados. Portanto, eu agradeço muito aqui esse espaço para colocar e penso que a mensagem levada ao Congresso Nacional pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pela Comissão de Desenvolvimento Econômico liderada pelo deputado Roberto Andrade, para o Congresso Nacional de que Minas Gerais deseja a regulamentação de jogos, é muito importante. eu penso que nessa mensagem levar que nós devemos aprofundar o processo democrático brasileiro é uma outra mensagem fundamental nesse momento que atravessa o país. A democracia, como diz Enrico Berenguer, está acima das ideologias, é um sistema político universal que nós devemos proteger. e a terceira questão da nossa mensagem é dizer que não, não se pode culpar jogos de apostas de dinheiro e empresários responsáveis de que eles são entidades, empresas interessadas em lavagem de dinheiro. Portanto, parabéns pela atividade de hoje, eu penso que o debate está aberto. muito obrigado. Muito obrigado. Vamos passar a palavra agora para a Ana Paula Gato de Vital, só solicitando a ela que dispensando a saudação de todos os convidados para a gente ganhar agilidade na nossa praxe nossa aqui na comissão. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Está ligado? Por favor. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde a todos. Até para ser breve aqui, não extrapolar os cinco minutos que são destinados à minha fala, eu gostaria de convidá-los a uma breve reflexão. No mês de maio, agora, completamos 130 anos da abolição da escravatura. O mundo já tinha abolido essa prática e o Brasil ainda mantinha pessoas, seres humanos, considerados como coisas. Pessoas de descendência afro-brasileira, pessoas assim como eu, eram considerados objetos nesse país há 130 anos atrás. E a lei precisou evoluir. E, a partir desse momento, todos passamos a ser considerados pessoas e serem considerados iguais. E, hoje, isso é um princípio universal, não se discute mais isso, todos somos iguais. Então, vocês verificam aí que o processo de adaptação e de transferência e de mudança de uma lei no Brasil é algo muito demorado, muito complexo. O mundo inteiro já admitia que os seres humanos são iguais e o Brasil ainda questionava isso. Então, comemoramos agora, no mês de maio, 130 anos da abolição de escravatura. O Brasil já teve momentos onde apenas a religião católica era a religião oficial. E, hoje, nós temos aí uma pluralidade de religiões e vivemos em um Estado laico. Então, essa também foi uma mudança legislativa que o país precisou enfrentar. E, uma outra mudança legislativa, uma outra evolução em relação, por exemplo, à capoeira. A capoeira já foi considerada crime e, hoje, ela é considerada um patrimônio cultural da humanidade. E esperamos que, em breve, o Jogo do Bicho também, que já foi protocolado para um pedido para que possa também vir a ser objeto de proteção, de tombamento pelo patrimônio histórico. o que nós podemos retirar de aprendizagem disso é que o Brasil tem, sim, uma certa lentidão na avaliação dos processos legislativos e da mudança, mas é necessário evoluir. A lei está para a sociedade e não a sociedade para as leis. Então, cabe uma missão sagrada, importante, dos legisladores, nesse sentido, de evoluir, de adaptar a nossa legislação aos anseios da sociedade. E, nesse sentido, o mundo evoluiu, o mundo já está regulamentado o jogo e o Brasil precisa avançar. Então, é esse o recado que a gente use, uma reflexão em relação aos 130 anos da abolição da escravatura para considerar o quanto que, apesar de ser lento o processo legislativo no Brasil e ser difícil a questão da mutação de uma lei, é necessário evoluir. Obrigada. Muito obrigada, senhora Ana Paula. Vamos ouvir agora o diretor da Loteria de Minas, o senhor Ronan de Santos. Regista a presença do prefeito de... Zé Fernanda Apreciado, desculpa, perdão, Zé Fernanda Apreciado, filho do nosso Zé Apreciado, não é isso? Então, o senhor Ramon Edgardo Santos Moreira. Muito boa tarde a todos. Senhor presidente, muito obrigado pelo convite para esse debate. e gostaria de aproveitar a oportunidade de saudá-lo, saudar também o querido deputado Silveira. Parabéns, Luiz Carlos, por trazer essa obra nesse momento em que discute-se o marco regulatório dos jogos. São dois projetos, são basicamente dois projetos de lei sendo discutidos um no Congresso e o outro no Senado. Nós, da Loteria Mineira, tivemos a oportunidade de estar presente em um deles e, naquela oportunidade, levamos até lá a mensagem e levamos até lá a história, contamos um pouco da história da Loteria Mineira, porque, afinal de contas, são 95 anos que a Loteria Mineira vem ininterruptamente trabalhando nesse mercado de exploração de jogos lotéricos. Bom, atualmente, a Loteria do Estado de Minas Gerais trabalha com uma concessão dos jogos online real-time e explora também os jogos que nós chamamos de loteria instantânea, que são as famosas raspadinhas. dentro do arcabouço legal, dentro do que nós entendemos como possível a exploração, legal a exploração, temos desenvolvido, temos avançado no sentido de utilizar as melhores estratégias, as melhores tecnologias para que possamos obter desse mercado de jogos lotéricos, de jogos deprognósticos, a arrecadação bruta com essa venda a maior possível. Bom, mesmo assim, mesmo estando dentro do que o arcabouço legal, dentro do que as normas nos permitem, recentemente fomos questionados pela Secretaria de Acompanhamento Econômico, que abriu um processo administrativo, não só contra a Loteria do Estado de Minas Gerais, mas contra as outras loterias do país, determinando que as atividades fossem paralisadas. Então, ao contrário do que pode-se ter em mente, a Loteria do Estado de Minas Gerais vem explorando, utilizando das melhores técnicas possíveis, tudo aquilo que a lei permite. Portanto, correndo até esse equívoco, incorrendo esse equívoco da própria Secretaria de Acompanhamento, entendendo que a Loteria do Estado de Minas Gerais está avançando além do que é permitido. Não é, Alencar? Alencar tem sido um deputado muito presente junto à Loteria, questionando muito esses pontos, por que não avançar um pouco mais? Então, fica aqui esse registro de que a Loteria do Estado de Minas Gerais tem avançado no limite do que é permitido. E, mesmo assim, sendo questionado por Secretaria de Acompanhamento Econômico, que agora, inclusive, é responsável também por energia e loterias, eles, mais do que questionando, determinando o encerramento da exploração dos jogos, entendendo que a loteria ultrapassa os seus limites. Então, só gostaria de fazer esse registro breve e também dizer que eu creio que cabe a nós, gestores de loterias estaduais, manter a credibilidade, manter essa relação que existe das loterias estaduais com a sociedade, porque esse assunto da regulamentação dos jogos, ele já está maduro, na verdade, ele passou da hora de ser regulamentado. Então, eu creio que, no novo cenário de regulamentação dos jogos, eu creio que as loterias estaduais serão ferramentas importantes, estruturas importantes, porque, como é o caso de Minas, é o caso do Rio de Janeiro e de algumas outras loterias, são quase 100 anos ininterruptos de relação de confiança com a sociedade. Então, numa possível regulamentação dos jogos, sejam eles quais forem, eu creio e concordo também, presidente, que o papel das loterias tem que ser esse, de regulamentar, de fiscalizar, a exploração propriamente dita deve ficar com a iniciativa privada, que é quem detém capital econômico, capital financeiro, conhecimento técnico, acesso às novas tecnologias, às melhores práticas mundiais de exploração, penso que as loterias estaduais têm essa importância nesse momento, de se manterem erguidas, superavitárias, para que essas estruturas façam parte, num futuro breve, espero, nesse novo cenário de regulamentação. Então, parabéns, presidente, por trazer esse debate, parabéns, Luiz Carlos, pela obra, já havíamos conversado sobre isso em outras oportunidades, obrigado também, Alencar, pelas palavras de incentivo, que eu sei que são, essa cobrança contínua, então, muito mais do que uma prestação de contas, oportunidade para dizer que estamos, sim, avançando dentro do que entendemos ser legal, dentro do que entendemos ser legítimo, para que essa estrutura permaneça, a estrutura da Loteria do Estado de Minas Gerais permaneça intacta, gozando dessa credibilidade, dessa simpatia que os mineiros têm, porque, nesse novo cenário, ela, provavelmente, e certamente, vai ser muito importante para todos nós. Muito obrigado. muito obrigado, senhor Ronan. Vamos passar a palavra agora para o senhor Paulo Orque, vice-presidente da Loteria do Estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo aqui às Terras Mineiras. Boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores. Vou dispensar a pedido, em função do tempo, que eu cumprimento a mesa toda, sem, antes, deixar aqui os parabéns pela organização e essa iniciativa do debate trazida pelo presidente da comissão, aqui por intermédio do nosso professor Luiz Carlos Pécio Filho, que tive a honra de colaborar no livro. Eu estou aqui representando, na verdade, o presidente da Loteria do Estado do Rio de Janeiro sendo vice-presidente da Loteria. Fomos para lá em 2007. O presidente Sérgio Ricardo era secretário de Estado de Turismo e a equipe que trabalhava não entendia absolutamente nada com relação aos jogos lotéricos enquanto serviço público. Eu fui assumir a chefia do jurídico da Loterge. E, de saída, nos deparamos com o decreto de lei 204-67, que parecia ser um óbice em função do congelamento das atividades das loterias e da proibição. Ou seja, o decreto de lei 204-67, ele, pela ditadura militar e civil, instaurada naquele momento, com o Congresso Nacional em recesso, resolveu, achou por bem, separar os Estados da Federação em duas categorias. Aqueles que poderiam continuar fazendo jogos lotéricos, porque já estavam fazendo, e aqueles que não estavam fazendo, que não poderiam passar a fazer. Obviamente, isso fere uma questão isonômica entre os Estados. Já seria inconstitucional em face da Constituição anterior. Quando veio a Constituição de 1967, obviamente, ninguém pensou em questionar essa norma, porque as pessoas eram torturadas, eram presas. Então, quem tinha loteria estava atendido para o que estava fazendo, quem não tinha, também não tinha interesse de fazer, e não tem por que se questionar. Então, voltando aqui ao tema, lá no artigo 32 do decreto de lei 204-67, tem uma peculiaridade, que eu acho que é fundamental, e foi o que nos levou, enquanto homens públicos, a aceitar o encargo. Porque se fosse alguma coisa ilegal, jamais aceitaríamos fazê-lo e não teria que se falar se pode ou não pode explorar o jogo. E sim, se pode ou não pode manter uma autarquia do Estado com esse objetivo. Porque autarquia existe, se ela não segue o seu objetivo, nós seríamos infiéis em relação à nossa atividade. Então, nós temos que ser fiéis aos cargos que ocupamos. E o decreto de lei, no artigo 32, ele começa dizendo o seguinte, mantida a situação atual, veja bem, vou repetir, mantida a situação atual, não serão mais admitidos novas loterias, etc. E aí, o seguinte, eu não preciso entrar em outras discussões maiores, porque as leis têm, obviamente, a sua vigência, e só deixam de vigia quando revogadas. Mas essa, ela já estabeleceu um prazo temporal quando ela fala mantida a situação atual. E vem a seguinte pergunta, em que ângulo, sobre que prisma estaria mantida a situação atual de 67? Certamente, não foi em relação à condição seguinte, nem a posterior de 88, não foi em relação à moeda, o corte dos zeros, a instalação do processo inflacionário na América Latina, em função da democracia instalada no país em 88, na autonomia dos municípios, na questão do Estado. Então, obviamente, esse tipo de atuação equivocada não é por ignorância, é porque se pretende realmente um objetivo. Quando a CEAI, a antiga CEAI do Ministério da Fazenda, que seria responsável por garantir a concorrência, determina um processo já pré-julgado em que as organizações estaduais não poderiam fazer novos jogos, teriam que paralisar as atividades, ela tem um interesse, uma intenção de que é o quê? Acabar com a concorrência, contrariando a sua essência, porque o Ministério da Fazenda, a Secretaria de Acupamento Econômico, tem por finalidade maior garantia da concorrência. E é o seguinte, poxa, não tem monopólio, o artigo 177 da Constituição não estabelece essa atividade como monopólio. E aí vem os juristas e dizem, não, mas a súmula vinculante passou a estabelecer, que a competência privativa para legislar é da União e que se incluiu nessa interpretação do artigo 22 a questão das loterias e dos bingos, que não está escrito na Constituição, mas virou praxe, o Supremo incluir coisas e legislar. Mas vamos respeitar a súmula, está sumulado, então não pode. Mas uma coisa é você legislar, outra coisa é você explorar. que fique a competência privativa para, em linhas gerais, ser regulamentado pela União, como que se pretende, o Rio de Janeiro tem proposta de um capítulo na Câmara dos Deputados, tem um artigo dentro do projeto do Senado exigindo a questão de isonomia entre a Federação e os Estados. E esse é o ponto mais importante, não existe hierarquia entre a União e os Estados. Daí a importância da Assembleia Legislativa de Minas Gerais ingressar nesse processo para preservar a autonomia administrativa financeira dos Estados e o Pacto Federativo, quebrado por alguém de um terceiro escalão, que entendeu equivocadamente que está escrito ali, então tem que seguir, mas está errado. Então a gente tem que colocar aqui o seguinte, é mantida a situação atual e aquela situação lá de trás não foi mantida. Em relação a isso, encerrando a fala, houve essas considerações da CIA que abriu esse processo administrativo, debatendo, questionando esse tema e proibindo, como se pudesse fazê-lo nas leis estaduais. Dessa forma, ela afonta o Congresso Nacional, porque quem faz as leis no país é o Congresso Nacional, e afronta o Supremo e o Tribunal Federal, porque se está se invocando que houve um descumprimento de suma vinculante, apenas mediante reclamação poderia alguém dizer que não está se cumprindo aquilo que foi determinado pelo Supremo. Nesse sentido, o Estado do Rio de Janeiro propôs uma ação de argüição de descumprimento de preceito constitucional, a de número 492, que está nas mãos do ministro Gilmar Mendes, e a ABLE, Associação das Brasileiras de Roteirias Estaduais, propôs também uma DPF de número 493, sendo que essa última teve agora, na última sexta-feira, o ingresso, além do Estado de Minas Gerais, da Associação dos Procuradores, que compõe 15 estados da federação, além do Distrito Federal, somando, engrossando essa nossa tese de que realmente há que se respeitar o Pacto Federativo e que não existe monopólio. E, encerrando, no sentido de que não existe monopólio, que se colocou, vários tipos de jogos que são feitos, se eu queria fazer aqui uma outra reflexão, que eu acho que é importante. A própria SUSEP, agora há pouco, lançou uma nova circular, falando da regulamentação dos títulos de capitalização, incluindo uma premiação instantânea, um título de R$ 5,00 para capitalizar alguém com uma premiação instantânea. Mas isso não foi à toa, isso prova que não há monopólio, mas, em segundo lugar, prova também uma disputa por um mercado, porque o governo federal está lançando a concessão, que vai sair agora, a licitação, para a Arotex, para fazer essa exploração para um grande grupo internacional, que nem a Caixa Econômica Federal poderia participar dessa licitação por falta de qualificação dentro do edital, o que é um absurdo. Estou aqui em solidariedade com a Caixa. E o pior, que fica esquecido por todos, e acho que esse momento é importante colocar, é existe no Brasil, a partir de 2014, o novo marco legal da sociedade civil, que é a Lei 13.019, de 2014, que foi alterada pela 13.204 de 2015, que estabelece às entidades da Organização Social a possibilidade de fazer sorteios, de fazer concursos para captar os seus recursos. Então, nesse sentido, a gente tem que colocar, poxa, cadê o monopólio? Se essa lei está em vigor, entendendo ser um marco legal da sociedade civil e a Susep, para não perder o espaço, acaba lançando esse título de capitalização para poder concorrer com essa possibilidade, porque, pelo menos no Rio de Janeiro, algumas entidades, como a Cruz Vermelha, lançaram um título que era anti-capitalização, deixou de ser, concorrendo com premiação instantânea, etc., com base nessa lei. E falta o quê? A regulamentação. Mas, de qualquer forma, a lei está em vigor e fala, independente de certificação. Então, nesse sentido aqui, eu acho que eu queria deixar uma proposta, afinal de contas, os processos estão maduros para serem votados a princípio pelo Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o Piauí também tem uma DPF de número 455 anterior, que está com o ministro Fux. Considerando aqui que a gente está em Minas Gerais e a nossa presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia é mineira, eu acho que caberia, provavelmente, aqui, fazer uma proposta que se fecha feita uma moção para que seja, de alguma forma, colocada em pauta essa questão de suma importância para a questão da paz em relação à manutenção do Pacto Federativo para que a gente possa continuar investindo no social. No ano passado, a Lotergi investiu um pouco mais de 20 milhões em obras sociais do Estado e no fomento com base na Lei nº 13.019 e apoiando prefeituras de todo o Estado do Rio de Janeiro, que são 92. Então, acho que a gente tem... Isso pode mais do que triplicar com o simples fato de regulamentar a lei dando segurança jurídica. Então, acho que a gente tem, sim, uma grande oportunidade de levar essa discussão à gente e que a iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais sirva de exemplo para todas as Assembleias Legislativas do resto do Brasil para que a gente possa realmente virar esse jogo. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente, a gente estava discutindo isso aqui na casa, mas eu acho que a casa ainda não viu a gravidade do que estava acontecendo com as loterias. Paulo, eu queria ter uma curiosidade muito grande, você que tem muitos anos de loteria. Nós tivemos em 2006, 2007, à beira de legalizar o jogo no Brasil. Nós tivemos um fato com o Valdomirio e o Carlinho Cachoeira ali no Estado do Rio de Janeiro dentro da loteria. Eu acho... Qual é o ponto de vista vocês que fazem a loteria do Estado de Minas ou no Estado do Rio de Janeiro? Eu acho que aquilo ali foi um péssimo e, a partir daí, é que complicou toda a legalização. Aí veio um retrocesso muito grande dos acontecimentos naquele ano com relação ao jogo no Brasil. É verdade. O fato, estranhamente, foi engavetado durante uns três anos. Veio à tona, acho que em 2006. Foi um pouco antes da nossa gestão, que assumiu em 2007, mas eu tive a oportunidade de assistir a gravação e os desdobramentos todos, que todos acompanharam depois pelos jornais. E o Valdemir do Ministro, à época, três anos antes, era presidente da loteria do Estado do Rio de Janeiro e estava, pelo que foi colocado, inclusive, com sentença dentro do Estado julgado, havendo um crime de corrupção em relação à combinação dos artigos ali da composição do edital de licitação para favorecer o grupo ligado ao Carlos Cachoeira. Mas isso foi num outro momento, lá atrás. E como o Valdemir do Diniz, ex-presidente da Loterge, à época, era assessor do chefe da Casa Civil, José Dirceu, do governo Lula, por algum motivo, foi muito mais fácil, ao invés de você enfrentar a corrupção e penalizar aqueles que fazem isso, porque eles vão fazer isso apenas dentro dos editais de licitação com relação ao jogo, faz isso em edital, você vê o escândalo dos Correios e todos os escândalos que a gente citou aqui, que são muito maiores, muito mais graves até, sem querer tirar o peso desse tipo de atuação. Eles resolveram tirar o sofá da sala para evitar a traição. Quer dizer, não vou falar, então evita. Agora é o seguinte, temos que lembrar que a proibição que isso sucedeu por medida provisória com relação aos bingos, acabou não sendo votada, o que é muito interessante, porque se ela não foi votada, ela deveria perder o efeito e que saia se falar até em repristinação com relação à legislação anterior, o que foi afastado pelos tribunais em função justamente disso. A gente tem que resolver esse problema, acabar com a corrupção, então não vou dar uma salavagem de dinheiro, ou seja, por uma grande ignorância. Tudo aquilo que é punido criminalmente ou com contravenção deve ser muito bem observado, porque tem um motivo para tal. À época, o professor Luiz Carlos Peste colocou muito bem, era uma questão moral, uma questão de segurança nacional. Agora, à medida que o governo federal lança no mercado determinado tipo de jogo, como, por exemplo, uma loteria instantânea, é óbvio que isso não é contravenção. Se fosse, eles não estariam fazendo, todos os estados têm direito de fazer a mesma coisa. Então, o ministro Soares Brito tem uma colocação muito boa. lançado um jogo pelo governo federal, ainda que por lei ordinária, tem todos os estados o direito de explorar também essa mesma potencialidade e disputar a preferência dos apostadores. Espero ter respondido. Muito obrigado. Só para deixar bem claro também, a gente fala isso aqui, o pessoal da Assembleia, os deputados aqui nunca viram, nunca entenderam. você pega um produto da loteria do Estado de Minas Gerais, deputado Roberto, você pega um produto da loteria do Estado de Minas Gerais que é proibido de vender dentro de uma casa da Caixa Econômica Federal. Então, olha aqui, o governo federal tem as casas aqui, pegam as apostas hoje da população mineira, mas a loteria do Estado de Minas Gerais não pode vender produtos dentro da casa. É coisa que não dá para entender. Depois de 30 anos vendendo, né? Depois de 30 anos proibiram. Eu acho que aqui nessa casa o problema é que nós temos 77 deputados e quando a gente fala isso aqui tem dois, três que se interessam, mas o resto aqui eles falam ah, não estou sabendo, não interessa e não sabem o que é o agravante, o que acontece dentro das alterias hoje, não só aqui de Minas, mas no Brasil inteiro. Muito obrigado. Vamos ouvir então o Zé Fernanda Parecido, que é prefeito de Conceição de Mato Dentro. Meu prefeito. Boa tarde, eu só queria cumprimentar o deputado Renato Andrade, vossa excelência, o deputado Alencar da Silveira, Júnior, que tem todo o conhecimento, tem toda uma história de luta pela legalização dos jogos no país e agora a gente tem uma oportunidade com o livro do professor Luiz Carlos Prestes. Filho, voltar à luz é um tema que vem sido varrido para debaixo do tapete. Nós temos aqui na América do Sul, na América Latina, ou seja, no mundo inteiro nós temos a regulamentação dos jogos de azar, dos cassinos, dos bingos e infelizmente aqui no Brasil desde o governo Dutra, me parece, tem a proibição desde então. Eu acho que é muito importante nós voltarmos a discutir esse tema agora com um subsídio maior do livro Teoria das Probabilidades no Jogo, na Ciência e nas Políticas Públicas do iminente Luiz Carlos Prestes Filho e mais uma vez parabenizar a Assembleia Legislativa pelo trabalho e pela liderança no debate de um tema tão importante para o país e especialmente para Minas Gerais que no passado com Araxá, com Poços de Caldas, Lambari, várias as instâncias hidrominerais que no passado teve a exploração de jogos, um instrumento de desenvolvimento econômico do Estado. Acho que a gente é importante fazer esse debate e voltar à luz com um tema que, sem dúvida nenhuma, precisa ser enfrentado, precisa ser debatido e precisa ser resolvido em curto prazo para que Minas e o país volte a ter mais uma atividade que gera emprego, gera renda e gera impostos para o país. Parabéns ao deputado Alencar da Silveira Júnior que sempre puxa esse debate, ao deputado Renato Andrade, particularmente ao meu amigo, grande companheiro de toda uma história em comum juntos que já vem desde o meu saudoso pai com o eminente Luiz Carlos Prestes. Quero parabenizar mais uma vez esse rico trabalho na teoria das probabilidades no jogo, na ciência e nas políticas públicas de autoria do eminente escritor, amigo, companheiro Luiz Carlos Prestes, filho. Eu queria aproveitar e agradecer aqui as palavras do prefeito de Conceição do Mato Dentro, o José Fernando e dizer que para mim é uma honra muito grande a presença dele. Sabe, deputado, tem momentos na vida que a gente tem que também ficar mais, trazer coisas da memória para debates mesmo políticos como esse. Meu pai volta para o Brasil em 1979 e nos anos 80 sempre teve muitas dificuldades aqueles primeiros anos prós, pós regime militar, e o pai do José Fernando foi governador do Distrito Federal durante o período e no período em que o pai do José Fernando foi governador do Distrito Federal, o meu pai nunca teve dificuldades de ir a Brasília, porque quando ele chegava a Brasília ele tinha à disposição toda a infraestrutura necessária, desde lugar alojamento, alimentação e transporte. Ele era tratado em Brasília com o governador José Aparecido de Oliveira, o meu pai era, se sentia, e minha mãe, Dona Maria, se sentiam muito bem. Então, a presença aqui, além da questão do debate tão importante que nós estamos tratando aqui hoje, também é um momento muito especial de afeto. José Fernando, obrigado pela sua presença e por suas palavras e por todo o carinho que você sempre manifestou ao meu pai, à minha família, à minha mãe, que você já recebeu na sua casa. Muito obrigado, eu fico muito emocionado com a sua presença aqui hoje. Muito obrigado, José Fernando, Aparecido, a honra tê-la aqui na nossa comissão. Vamos ouvir agora a Patrícia Azevedo Coutinho, que foi presidente da ABH. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui novamente na casa. Anteriormente, eu já havia debatido aqui com os senhores sobre a questão da importância da regulamentação dos jogos em Minas e no Brasil. Só para fazer uma observação, atualmente, eu sou diretora de Relações Internacionais da Associação da ABH Nacional. Eu só vou falar brevemente que nós estamos passando um momento delicado no âmbito nacional, principalmente de geração de empregos. e as pessoas não percebem o potencial do turismo e da regulamentação dos jogos nesse sentido. A gente desperdiça grandes possibilidades por esses resquícios e essas decisões que foram políticas, religiosas, enfim, e que, hoje em dia, não cabem mais na sociedade brasileira. Nós temos que ser mais ágeis porque a sociedade precisa, a geração de empregos precisa de maior recolhimento de impostos, porque nós estaremos acompanhando uma atividade já existente, regulamentando, pegando impostos em cima disso e melhorando outros setores que precisam dos impostos. Além disso, no setor do turismo, nós enviamos divisas para outros países que, às vezes, têm muito menos vocação para o turismo que o Brasil, nós estamos perdendo um filão em Minas, nós temos no mínimo três locais aqui que poderiam ter cassinos e isso movimenta não só o setor de serviços, até o setor cultural, enfim, toda uma gama de serviços e nós estamos realmente perdendo essa oportunidade. Eu acho que a gente tem que chamar a atenção e acelerar esse processo, ainda mais no momento de crise que nós estamos vivendo. Era isso mesmo. Obrigada. Muito obrigado. Patrícia, vamos agora ouvir o Faisal. Faisal Aschuaui, desculpe, eu errei seu nome, que é diretor jurídico da Associação Brasileira de Binhos, Cassini e Seminares. Boa noite a todos. Vou cumprimentar a todos na figura do presidente da mesa. Após falas profundas como dos deputados, como do professor Luiz Carlos Prestes, dos demais colegas, sobra muito pouco a ser dito, porque a experiência de todos aqui já demonstrou os pontos positivos, já combateram as más impressões que ficaram. Então, eu vou, realmente, a fala será muito curta, eu espero poder contribuir de alguma forma. eu penso muito a quem interessa manter o jogo na clandestinidade, porque jogo a gente sabe que existe, eu posso ligar meu celular aqui agora e jogar cassino mesmo, posso ir na porta ali da assembleia, da assembleia, e jogar o jogo do bicho e por aí vai. então, eu, a conclusão que eu chego hoje é que o jogo na clandestinidade só interessa a quem está tendo vantagens com ele assim hoje. Eu já tive diversas oportunidades de conversar com autoridades, promotores, procuradores de justiça, inclusive em recentes entrevistas e tudo, e sempre os dois pontos negativos que se colocam é lavagem de dinheiro e ludopatia. Lavagem de dinheiro, gente, existe alguma carga tributária mais alta no mundo do que a do jogo? Talvez a do só se for. Então, seria um dissenso uma pessoa querer lavar o dinheiro numa carga tributária de quantos por cento? Não é muito mais fácil abrir um restaurante que a carga tributária é baixa para se lavar? Por que através do jogo? Sem contar que é óbvio que as fiscalizações serão muito mais aguerridas, a fiscalização é muito mais firme. Então, se não vejo... E a ludopatia, que é o vício do jogo, ele já existe hoje e os viciados estão pedindo socorro e estão debaixo do tapete. Então, também é triste de ver a situação, porque o jogo hoje existe de tal forma que a simples ilegalidade não socorre os ludopatas. Então, até, é claro que essas pessoas, nós temos pesquisas muito sérias que falamos em 3% da população mundial que tem essa propensão, é claro que existe o trauma para as famílias que vivem em relação com esses 3%. Mas, eu não tenho dúvida nenhuma que, se fossem levados a tratamento, se houvesse um cadastro sério dessas pessoas, seria muito melhor do que a forma como está hoje. Então, eu estou convencido, não só como advogado, estou convencido como pai, como cidadão, que a melhor forma hoje é legaliza-se, vão pagar imposto, vão pagar os tributos caros realmente, porque nós todos concordamos que o Brasil é uma responsabilidade de todos nós, então, nós temos sim que pagar os tributos e trazer os empregos que hoje as pessoas, os trabalhadores são presos, os trabalhadores não têm carteira assinada, é realmente uma indignidade o que está acontecendo hoje. Então, a hipocrisia hoje de deixar embaixo do tapete prejudica o país em todas as formas, em todas as esferas. Então, dessa forma, eu quero agradecer muito o espaço aqui na Assembleia Legislativa, as grandes autoridades, como o prefeito que é conhecido nacionalmente pela sua, o seu nome, a respeitabilidade, demais colegas, autoridades, então, é isso, e espero que o Legislativo, ele realmente enfrente o problema que eu não, eu particularmente, eu não entendo como é que, por que que não foi enfrentado até hoje. Muito obrigado. Pois não, deputado. Só para colocar que nós temos uma lei, já é lei, é que existe um recurso para associação de jogadores compulsivos, para tratamento dessas pessoas, que será também feito pela loteria do Estado de Minas Gerais, quando da legalização do jogo, porque como existe jogadores, viciados em outros, em bebida, em droga, existe também o viciado em jogos, então, isso também, existe um recurso desse montante que vai ser da arrecadação do jogo para esse tratamento. E quero lembrar mais uma vez, a polícia, hoje, vamos só lembrar, ela tem tanta coisa para se preocupar que, de tanta coisa, ela não precisa se preocupar em correr atrás de jogo de bicho, dos bingos que estão aí, que está funcionando, por quê? Está correndo atrás de trabalhadores, senhor presidente. Vamos ouvir agora, que está aqui também, a Daniela Miranda, que é advogada e ex-procuradora da Loteria Mineira. Obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada ao deputado Alencar de ter convidado a gente para trazer umas palavras, mas vou ser bem breve também, acho que todo mundo já ponderou bastante, bastantes coisas, e a gente tem bastante embasamento, aqui, para fomentar e levar adiante, realmente, à regulamentação dos jogos. O que eu queria deixar aqui pontuado é o seguinte, os empresários brasileiros, eles, muitas vezes, não estão preparados para explorar o jogo aqui no Brasil. O que eu tenho visto como advogada, e eu trabalho com vários empresários, é que o que mais existe é a procura do estrangeiro, das empresas estrangeiras querendo entrar aqui no Brasil. Os brasileiros, eles têm, sim, muita vontade de explorar o jogo, mas eles não têm... Acho que os estrangeiros sabem mais da nossa lei e das nossas possibilidades do que o próprio brasileiro. E o jogo, ele sendo regulamentado e sendo de domínio do Estado, o Estado também vai precisar se capacitar. Então, uma coisa é regulamentar, legalizar. depois da legalização, tem que haver a regulamentação. Agora, é importante que tudo seja feito com muita tranquilidade e com essa consciência de que o brasileiro, tanto os particulares, como o Estado, precisa se capacitar para que ele consiga, inclusive, fiscalizar, porque é uma atividade, embora seja uma atividade que já existe no Brasil, mas ela não é... O Estado não tem uma expertise nessa atividade. Então, acho muito importante o Estado se capacitar para que ele possa fiscalizar, para que ele possa regulamentar de uma forma eficaz o jogo, para que ele, sim, seja uma atividade economicamente lucrativa para o Brasil. Senão, nós vamos estar entregando um ouro, que o Brasil é um dos poucos países que não tem a regulamentação do jogo, nós vamos estar entregando esse ouro também para o estrangeiro. Então, mesmo que tenha os impostos e tudo mais, que a gente sabe que vai ter esse recolhimento, é importante que o Estado esteja bem mais à frente do que ele está na questão da atuação, não só da legislação, porque, às vezes, é muito fácil você entender a legislação, mas da prática mesmo. Então, se for legalizado e os prefeitos puderem, as prefeituras, puderem ter algum tipo de participação, será que eles estão capazes para receber essa oportunidade? Então, de forma nenhuma, isso que eu estou falando é um empecilho para a regulamentação. Pelo contrário, eu acho que é um alerta que a gente precisa ter, porque a regulamentação vai existir de qualquer maneira. Não tem mais como fugir. ela vai haver. Então, que a gente apresse também não só a regulamentação, mas também como a capacitação das pessoas que vão atuar nessa atividade. E acho que é isso que eu queria falar, só completando, porque não vou repetir tudo o que todo mundo já disse aí. E aí é isso. Obrigada. Sr. Presidente, só para colocar outra coisa, para os nossos companheiros da loteria aqui, nós temos que lembrar o seguinte, qualquer regulamentação, ela vai ter que ter um trabalho de um convênio entre o governo federal e o governo estadual. Nós já tivemos um problema do bingo no passado por falta de fiscalização. se você vier com a legalização dos bingos a nível de Brasília, quem vai fiscalizar esses bingos aqui? Então, os convênios com as loterias têm que prevalecer acima de tudo agora, porque a loteria, ela está presente em todos os estados. Então, só vamos ter uma fiscalização ferrenha, uma fiscalização que vai dar segurança para o próprio apostador se existir essa fiscalização que pode também se abrangida em cada um dos municípios também. Então, acho que o convênio loteria do Estado com Caixa Econômica, com o governo federal, isso vai ter que ter com urgência e a capacitação tem que vir para amanhã, não. Tem que se fazer hoje o próprio empresário que queira, que pensa num dia investir, foi o que eu falei. Logo no início, nós temos gente hoje dos grupos de fora, já aqui com os tritórios montados aqui no Brasil, justamente, fazendo um lobby, trabalhando para, olhando esse mercado que nós temos aqui em Minas Gerais, no Brasil. Muito obrigado, Alencar. Nós vamos ouvir, então, o nosso último convidado, que é o Expedito Júnior, que é um trabalhador em bingo. Boa noite a todos, agradeço. Não trabalhei, não, trabalho em bingo atualmente. Eu trabalhei na época que era legalizado, ou liberado, e agora trabalho atualmente no Candlestino. E eu falo assim, foi barra, agora está esse tempo todo. e, por coincidência, meu ex-patrão está aqui ao meu lado. Não sabia, não combinei nada. Sabe? Não combinei, não. Não combinei, não, gente, na boa. Mas, eu acho assim, é muita hipocrisia, sabe? Debater uma coisa que já tem 20 anos que está acontecendo. Então, era para a gente estar podendo debater aqui agora dinheiro para poder amenizar um pouquinho dessa confusão que está ocorrendo no país. Então, é o que eu tenho a dizer. Sabe? E a televisão mostra, não precisa eu ficar falando, repetindo, até coisas que vocês já falaram, entendeu? É isso. Agradeço. Muito obrigado. Bom, antes de encerrar, nós estamos chegando ao final dessa audiência. eu e o deputado Alencar da Silveira, estou recebendo o requerimento, não posso colocar em votação agora, porque nós não temos cor na comissão. Os deputados que subscrevem requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja enviada à presidência do Congresso Nacional manifestação favorável desta comissão quanto à aprovação dos projetos de lei ou em tramitação naquela casa legislativa que visam estabelecer o marco regulatório dos jogos no Brasil. isso vai ser levado à apreciação aos membros da Comissão de Desenvolvimento do Econômio da qual eu presido. Esse requerimento está assinado pelo deputado Roberto Andrade e pela deputada Ana Cara Silveira. Na próxima reunião nós vamos levar isso na reunião da comissão para ser aprovado. E, pela hora de trânsito, gostaria que fizesse também, que a minha acha também foi colocada pelo Paulo uma solicitação à ministra Carmen Lúcia. vai passar a palavra agora. Pois não. Então vamos refazer o... Está bem esse requerimento. Vou passar a palavra para o nosso doutor. Senhoras e senhores, neste momento, passamos a segunda parte dessa audiência pública que se destina ao lançamento do livro Teoria das Probabilidades no Jogo na Ciência e nas Políticas Públicas. Livro que é editado e organizado por Luiz Carlos Prestes Filho e que reúne 15 artigos que defendem a abertura do jogo no Brasil. A publicação promove o debate do tema a partir de uma análise sobre a forma como o jogo é tratado no país e os impasses para a regulamentação de alguns deles. Prestes Filho, que assina dois dos artigos do livro, é especialista em economia da cultura e foi coordenador científico das pesquisas sobre as cadeias produtivas da economia da música e da economia no carnaval. Com a palavra o autor, o editor e organizador do livro, Carlos Prestes Filho. O livro em pauta é uma segunda publicação. Anteriormente, em 2013, fizemos essa edição da revista Inteligência Empresarial, que é uma revista de engenharia de produção da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde nós esclarecemos por que os jogos foram proibidos no Brasil e aqui nós trouxemos à luz do dia que, na verdade, a decisão foi política. Agora, estamos aqui com o livro Teoria das Probabilidades e eu quero dizer que é uma honra, foi uma honra enorme apresentar textos de autores como o então ministro da Defesa e hoje ministro extraordinário de Segurança Pública, Raul Jugman, o general Mauro Patrício Barroso, o historiador Raul Emerick, o economista Aloysio Pessoa Araújo, o ex-presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, Jorge Ávila, o advogado autoralista Frederico Freire Lemos de Souza, a advogada e professora Maria Luísa Jobim, o advogado presidente da Loterge Paulo Horn, hoje aqui presente, a advogada Ana Paula Gatti Vital, hoje aqui também presente, os autores Federico Lannes, Marcelo Munhões da Rocha, o advogado Luiz Felipe Maia, as historiadoras Leila Bianchi Aguiar e Valéria Lima Guimarães, o economista Paulo Bruck e o design Avelino de Paula Gomes Neto. Este livro é obra que eu organizei e idealizei, mas sem esses autores aqui citados ele não aconteceria. Agradeço o apoio recebido pela Loterge, por acaso que ela figura na capa do livro, da Associação Comercial do Rio de Janeiro, que nos ajudou a divulgar e é a primeira entidade empresarial no Brasil que prontamente se juntou a essa luta pela regulamentação de jogos e aqui quero evocar o nome da presidente Ângela Costa, onde dentro de um mês nós vamos ter um debate na Associação Comercial do Rio de Janeiro, com empresários do Rio de Janeiro na Comissão de Turismo e Desenvolvimento Econômicos também. Quero agradecer ao presidente da Abrabinks, Olavo Salles de Oliveira, que escreveu aqui, fez a contracapa do livro. Essa obra é uma obra coletiva de 15 pessoas que tiveram coragem de se posicionar frente a leis altamente perigosas que continuam vigentes, leis criadas durante regimes totalitários, como a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas e as leis criadas após o golpe de 64 e que se basearam na Constituição de 1967. O livro estará, eu estarei disponível ali, espero que os meus companheiros de livro, Paulo Orne e Ana Paula Gatti, me acompanham em autografar alguns exemplares daqueles que vão poder, que terão interesse de adquirir um ou outro exemplar. Quero aqui, mais uma vez, dizer deputado Roberto Andrade, deputado Alencar Silveira Júnior, que foi uma honra passar esses momentos aqui nessa mesa e dizer que também me sinto muito feliz de poder ver que se juntou a nós aqui o Lafayette, que já em várias ocasiões me recebeu fraternalmente aqui em Belo Horizonte. É um momento de muita alegria para mim, mas que essa audiência de fato com esse posicionamento oficial da Comissão de Desenvolvimento Econômico, que vai esse encaminhamento para a Câmara dos Deputados em Brasília, para o Senado, eu penso que essa audiência aqui se reveste de uma importância muito grande, porque, como eu já disse, nós estamos falando aqui de uma vontade do povo de Minas Gerais, de uma vontade do eleitor, de uma vontade de seus representantes legais em que os jogos sejam regulamentados. Nós estamos aqui defendendo uma atividade tradicional que tem raízes profundas em cidades como Caxambu, Araxá, Poços de Caldas, nós estamos aqui falando de algo que diz fundo a identidade do povo de Tiradentes. Muito obrigado. Uma palavra ao deputado Lafayette de Andrada, neste ato representando o presidente da Casa, deputado Adal Cleber Lopes. E o deputado que é vice-presidente, primeiro vice-presidente da Assembleia de Minas. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia do Estado, deputado Roberto Andrade, da mesma forma o eminente deputado Alencar da Silveira Júnior, o segundo secretário da mesa, cumprimentar de maneira calorosa e efusiva o nosso amigo o editor e organizador do livro Teoria das Probabilidades no Jogo, na Ciência e nas Políticas Públicas, o senhor Luiz Carlos Prestes Filho, cumprimentar o empresário e o amigo prefeito de Conceição do Mato Dentro, José Fernando Aparecido de Oliveira, o diretor-geral da Loteria do Estado de Minas Gerais, Ronan Edigar do Santos Moreira, o vice-presidente da Loteria do Estado do Rio de Janeiro, Paulo Orno, a diretora de Operações, Ana Paula Gatti Vidal, representando o presidente da Associação Brasileira de Bingos, Cassinos e Similares, Olavo Sales da Silveira, o diretor jurídico da Associação Brasileira de Bingos, Cassinos e Similares, Faisal Asraud, a senhora Daniela Miranda, advogada e ex-procurador da Loteria Mineira, o senhor Ângelo Roncalli, empresário, e o senhor Expedito Júnior, trabalhador na área de Bingos. Sr. Presidente, meu caro Luiz Carlos Prestes Físio, eu quero aqui, em nome da Assembleia de Minas, agradecer a presença de todos nesse debate profundo de um tema polêmico que é a legalização dos jogos de azar no Brasil. Como já foi dito aqui e foi debatido de maneira exaustiva, na nossa história os jogos já foram permitidos, posteriormente foram proibidos no Brasil, e há esse caloroso debate do porquê não legalizá-los. Existem hoje as loterias que já fazem tantos jogos e que são jogos de azar e que, por intermédio delas e desses jogos, arrecada uma larga tributação para o governo federal e governo estadual, no caso da Loteria Mineira, e por que não novamente legalizar os jogos, os cassinos no Brasil? Meu caro Luiz Carlos, esse livro que você lança hoje aqui na Assembleia, com certeza vai nos trazer luzes sobre esse tema tão polêmico, mas que de tanta importância no mundo atual. você mostra nesse livro que tem a contribuição de vários autores que os jogos são legalizados em mais de 100 países do mundo e essa experiência precisa ser debatida e estudada com profundidade no Brasil, com necessária serenidade e seriedade e acho que, em boa hora, essa comissão, a Assembleia, debate, se debruça sobre esse tema, com muita alegria e muita satisfação para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Esse livro hoje está sendo lançado aqui no Palácio da Inconfidência Mineira, que é a Assembleia Legislativa, e isso para nós é motivo de muito júbilo. Portanto, em nome do presidente da Assembleia, deputado da Cláudia Lopes, que me pediu que lhe trouxesse um abraço, eu quero dizer que foi com grande satisfação e grande alegria para todos nós que, na tarde de hoje, esse tema foi debatido com a necessária profundidade e acho que, desses debates, enriquecido com as experiências aqui trazidas, nós poderemos discutir com mais luzes, com maior conhecimento e chegarmos a termo desse assunto que merece uma atenção especial do Poder Legislativo. Portanto, eu quero parabenizar ao prezado amigo Luiz Carlos Prestes Filho pelo lançamento do livro, na certeza de que é uma larga contribuição que está trazendo para o Parlamento para o debate desse tema tão importante para Minas e para o Brasil. Muito obrigado, parabéns a todos vocês. Para marcar o lançamento em Minas Gerais do livro Teoria das Probabilidades no Jogo na Ciência e nas Políticas Públicas, Luiz Carlos Prestes Filho fará agora a entrega de alguns exemplares autografados. Obrigado. 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 Bem, senhores e senhores, convidamos a todos para a sessão de autógrafos que ocorrerá... Ronan, para quem me oferecer aqui... Os autores ali, o colega Paulo Norte e Ana Paulo são autores Bem, senhores e senhores, está lançado, então, oficialmente o livro do Luiz Carlos Prestes Filho e, neste momento, convidamos a todos para a sessão de autógrafos que ocorrerá no Salão de Café na saída deste plenarim logo aqui ao lado e para o encerramento devolvemos a palavra ao deputado Roberto Andrade. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.